Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje nós vamos falar sobre um desdobramento da nossa viagem ao Japão que foi um contato muito importante e muito bom, doutor Paulo Bueno, que me olhas com este olhar sedutor. Muito bom que foi a Jaica, que é uma agência do governo japonês para promover negócios e parcerias internacionalmente, inclusive aqui no Brasil. E, antes de falar sobre a Jaica, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre o Instituto Mises, ele mesmo. O Instituto Mises que teve a grandeza, né? Fui a um evento do Instituto Mises Brasil, né? Que foi uma das principais fontes ali, uns pilares, umas bases aí onde eu comecei a ler texto sobre liberalismo. Aliás, vocês que ficam me pedindo dicas de como começar, Instituto Mises é uma boa pedida. Só não leio o texto do Rothbard, não quero nenhum anarcocapitalista saindo aqui do meu canal. Proibido o anarcocapitalismo aqui. Proibido. Se falar de anarcocapitalismo aqui, eu vou criar o imposto sobre anarcocapitalismo. É, agora você ficou quieto, né? É, seu memeiro anarcocapitalista. Temos anarcocapitalista infiltrado aqui no Estado. Mandou aqui vários livros, uma coletânea. Harry Heslitt, né? Economia de uma única lição. A Economia do Intervencionismo, do Fábio Barbieri, nosso professor aqui brasileiro, né? Brasil Productions. Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, né? O livro em que Ludwig von Mises demonstra a inviabilidade do socialismo devido ao planejamento central e a falta de referência de preço dos meios de produção para derivar todos os outros preços? Gostei da importância do preço, Paulo Bueno. Qual é o seu preço, Paulo Bueno? Alto. É alto. É muito alto. Muito. Poucos podem pagar. Poucos podem pagar. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então, Paulo Bueno é uma pessoa que se valoriza, né? Então, você que tem baixa autoestima, esquece o Augusto Cury. Paulo Bueno, eu sou um super, eu não sei. A mentalidade anticapitalista, né? Isso eu não lembro muito bem a leitura, mas eu lembro que o Mises fazia uma argumentação muito boa, fazendo um contraponto ali, campo, cidade, agricultura e massificação da produção com os meios de produção, com a revolução industrial e etc, que é muito interessante. Preciso releer, aliás, para relembrar. Tem esse aqui que eu ainda não li, que é o Sobre Moeda e Inflação, também do Mises. E eu não vou mostrar todos porque são muitos livros, mas vou mostrar a minha seleção aqui. Intervencionismo, também não li, mas o textinho que vem atrás, que eu esqueci o nome, indica que o livro é muito bom. É a quarta capa, não é? Quarta, para quem não sabe, o canal do Quinto vem a cultura. Isso aqui é a quarta capa. Por que a quarta capa, Paulo Bueno? Porque a capa, conta a capa, terceira capa. Contra a capa. O terceira capa é o quê? O universo da quarta capa. Ah, e aqui é a quarta capa. Por quê? Porque é a quarta. Exato. E porque é a capa. Exato. E é isso. Muito obrigado, Instituto Mises, pelos presentes. Então vamos voltar para falar sobre a Jaica, a parceria, que é a principal, que mais me chamou a atenção, é uma parceria em relação à segurança pública, que já é feita a nível estadual, no estado de São Paulo, que é o estado com os melhores índices de segurança do país. E eu não sabia dessa parceria que existe, existe uma cooperação para que a polícia militar do estado de São Paulo, em que a polícia militar do estado de São Paulo, melhor dizendo, copia, copia é meio feio falar, né? Mas copia a maneira, a estrutura de polícia comunitária do Japão, que é uma polícia muito próxima à comunidade, que é uma polícia que tem lá os seus postos já instalados no bairro e etc., justamente para a gente ter esse modelo de polícia comunitária mais próxima ao cidadão, no nosso caso é uma polícia militar, que é uma figura que, salvo engano, não existe no Japão, não me lembro de ter visto lá pelo menos, mas que foi adaptado aqui e que você trouxe e traz ainda técnicos policiais japoneses para dar esse treinamento e essa estrutura para a nossa polícia e eu fiquei sabendo que eu não sei exatamente que data, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já vai estar assinado, mas a Jaica vai assinar aí um acordo com o ministro Sérgio Moro, com o Ministério da Justiça, para que essa parceria que foi feita no estado de São Paulo, que é uma parceria feita, mostrar aqui para vocês o flyer, folder, cartaz, o papel, o papel com informações, que trata da, ah não, é cartaz, cartaz, trata da Koban, Polícia Comunitária, Filosofia Japonesa no Combate à Criminalidade, fazer esse mesmo convênio que existe no estado de São Paulo no país inteiro, então todos os estados vão ter acesso via governo federal, a essa estrutura de polícia comunitária que já é adotada no Japão e muito bem sucedido, diga-se, tive o prazer de conhecer pessoalmente, claro, que a gente não tem a mesma estrutura, a gente não tem a mesma, lá no Japão tem praticamente uma linha de produção de atendimento para aquele que você liga, aí você fala mais ou menos o que é o crime, o que está acontecendo, aí você já é enviado, você continua falando com a mesma pessoa, mas aquela sua informação que você mandou já é enviado de acordo com a gravidade para outro setor, esse outro setor já vai mapeando onde você está, já vai mapeando o que delegacia tem próximo para já ir mapeando quem é que tem que ir para a sua ocorrência e aí que já vai para outro setor que já liga para falar exatamente com qual setor está mais próximo, qual o departamento mais próximo de você, enfim, a gente não tem essa estrutura, a gente não tem essa linha de produção, mas o que a gente puder copiar de Polícia Comunitária acho que seria extremamente positivo para o nosso país. E o pessoal da JARCA, que teve a gentileza aqui de virar o meu gabinete para expor alguns projetos, as parcerias que a gente tem, e eu tenho a alegria de expor para vocês, mostrou alguns projetos, trouxe alguns projetos que eles têm pelo país aqui. Então, no estado do Rio de Janeiro tem um projeto de difusão da barragem de fluxo de detritos do tipo aberta, com grade de aço e de solo cimento na República Federativa do Brasil. Perdão, isso não é Rio de Janeiro, isso é Santa Catarina. O Rio de Janeiro é pesquisa de viabilidade para redução de risco de desastres através de informação geográfica básica. Então, tem muito dessas parcerias para prevenção de desastres e combate a desastres. No Pananá, a gente tem um projeto de difusão de radar meteorológico, um projeto de difusão da utilização da tecnologia de captação na energia no Brasil também. Em São Paulo, a gente tem parcerias para trabalhar a melhoria da produtividade na pecuária através da nova tecnologia de internet das coisas, ou seja, é um negócio, uma coisa conversando com outra coisa via internet, que conversa com outra coisa via internet, que fazem tudo entre si, conversam entre si, um negócio meio assustador aí de revolução das máquinas, mas que aumenta a produtividade, que é bom para o nosso país. E uma pesquisa de viabilidade para reciclagem de dejetos em estações de tratamento de águas residuais no Brasil. Uma coisa que a gente precisa muito em São Paulo, em todo o país, né, que tem um problema grave de saneamento básico e tem essas parcerias que a JAC nos ajuda. Então, são convênios, são parcerias que estão sendo feitas, que estão sendo levadas em frente, que são excelentes para o nosso país, o que eu acho importante que a população saiba que está acontecendo, porque o nosso noticiário está tomado de notícias ruins e é bom que a gente mostre o que há de bom acontecendo em termos de parceria com o governo federal, nas nossas relações internacionais, nos nossos projetos internos de segurança pública, de infraestrutura, de saneamento básico, de questão energética, de questão de produtividade, que existe um Brasil trabalhando, fazendo parcerias para que, aos poucos, com pequenos avanços, a gente comece a dar certo. Beleza? É isso aí. Até mais. Um abraço.